Platão foi aquele cara que fundou o meme Analogia é minha paixão e eu posso provar Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares Mais uma leitura comentada aqui pra vocês Hoje eu selecionei um trecho curtinho aqui do... Não, da República de Platão E a gente vai conversar hoje sobre a analogia Ou sobre o exemplo ou sobre a metáfora do olho Eu já te explico porque eu tô rindo assim Porque é bem interessante Mas olha lá, antes da gente explicar aqui o texto E até o meu semblante aqui de sorriso Quero pedir pra você se inscrever no canal Curtir esse vídeo Não deixar de compartilhar com quem você acha que vai se interessar por esse assunto E mais, o mais importante Confere todos os links que estão aqui abaixo na descrição do vídeo E se quiser ajudar ainda mais o canal Torne-se membro Aqui embaixo tem um botãozinho chamado Seja membro Nós temos várias faixas de apoio É muito importante pra nós Pra que esse trabalho cresça e chegue a mais pessoas Deixa eu falar então desse sorriso Porque é muito engraçado pensar Engraçado pra mim, tá? Que o Platão é aquele que foi um dos maiores Ou um dos primeiros grandes inimigos da arte E principalmente da escrita artística E até de uma linguagem que se aproximasse mais da arte Do que do conhecimento da episteme da busca da verdade Sabe-se, ou disse, né? Melhor dizendo Disse que o Platão, inclusive, era poeta Era escritor de arte antes de se tornar filósofo E quando conhece Sócrates Ele até rasga ali os seus escritos artísticos com vergonha Mas esse estilo não se perdeu tanto Mesmo porque ele escreve em forma de diálogos Mesmo porque ele continua usando metáforas Mesmo porque ele continua criando mitologias, parábolas E hoje a gente vai falar então Por isso que eu acho engraçado, né? Aquele, ele acusando os artistas Mandando os artistas pra fora da cidade E aqui usando linguagens que São mais próximas de uma linguagem mais artística Do que científica ou filosófica, quer que seja Nesse caso, vamos relevar Vamos entender o que o filósofo está querendo dizer aqui Com essa metáfora do olho Lembrando que nesse ponto do livro Ele já tinha falado sobre o mito da caverna, tá? Se eu só conferir, me parece que é o sexto livro Não precisa conferir antes de começar o vídeo, né? Mas dá pra conferir aqui rapidinho Livro seis, muito bem Tô lendo o livro seis Então vamos falar sobre a vista O mais complexo de todos os sentidos Em que se difere dos outros Então ele tá conversando com Glauco, né? Então ele tá dizendo, ó Reflete então Existe alguma coisa de espécie diferente Que seja necessária ao ouvido Para ouvir ou a voz para ser ouvida? Algum terceiro elemento Sem o qual não possa haver audição? Vocês vão ver que daqui a pouco A ciência moderna vai gritar, né? Mas enfim Temos que entender aqui O contexto temporal, né? E cultural dele Nenhum, respondeu Glauco, né? Nenhum com efeito Disse eu Nesse caso aqui Na verdade aqui não é o Platão, né? Eu falei que ele tá conversando Mas ele é o Sócrates de Platão Nenhuma coisa, né? E creio que O mesmo sucede com todos Ou quase todas as outras faculdades Ou pode citar-me alguma Que necessite de tal adição Não, por certo Exceto a faculdade de ver E de ser visto Não percebeste Que essa sim necessita? Como? Porque Ainda que haja vista nos olhos E o dono destes deseje ver E ainda que a cor esteja presente Nas coisas Se não se acrescentar Um terceiro elemento Especialmente adaptado A esse fim Nem a vista perceberá Coisa alguma Nem as cores serão visíveis A que elemento te refere? Aquele que se chama luz Respondi Então ele tá falando Existe aqui Nenhum outro Nenhum outro Precisa de algo externo, né? Só a capacidade A potência, né? Nesse caso aqui A possibilidade Ou a capacidade melhor De ver E materialmente A vista, né? E aí por fora também Aí por fora não E aí é que ele coloca Que ele tem que reconhecer As cores e tal E ele tá querendo chegar aonde? Que a ideia é de que Sem luz A gente não consegue ver as coisas Justamente, né? Porque a visão precisa da Reflexão de luz Para poder enxergar as coisas Tem razão Nobre Pois é o laço de união Entre o sentido da vista E a faculdade de ser visto E muito mais Superior E muito superior Aos laços que unem Os outros sentidos Aos seus objetos A não ser que a luz Seja algo desprezível Não Está muito longe de sê-lo E qual dos deuses Do céu Apontarias como Senhor desse elemento? De quem é essa luz Graças a qual podemos ver E podem ser vistos os objetos Com toda a perfeição Nesse caso aqui Estão falando de deuses, né? Mas não dos deuses da mitologia A gente vai chegar aqui E vocês vão saber o que é Vocês já não sabem, né? Como o Senhor da luz Aponta o mesmo Deus Que tu e o resto da humanidade Pois é evidente Que te referes ao Sol E não pode ser descrita Da maneira que segue A relação da vista Com essa divindade? Uai, de que maneira? Nem a vista Nem o olho Em que reside essa faculdade É o Sol Não Quer dizer Então é uma terceira coisa Tem a vista, né? Desculpa Tem o olho, né? Tem a vista Tem o olho materialmente falando A capacidade de ver Porque poderia ter o olho Não ter capacidade de ver Poderia Ser separado nesse caso E agora tem uma terceira coisa O Sol, né? No entanto De todos os órgãos dos sentidos O olho É o que mais se assemelha ao Sol Muito mais Quer dizer É aquele que é capaz De iluminar as coisas, né? Ou na verdade De receber a iluminação das coisas E por isso É a relação dele com a luz Nesse caso Com a luz do Sol Tá? O olho se assemelha ao Sol Não é a visão Mas é a causa da visão É por causa do Sol Que a gente consegue enxergar as coisas Pois bem Continuarei É... Aí está o que eu designava Como o filho do bem Gerado por este A sua semelhança Para ser no mundo visível Em que relação a vista E as coisas que Ela percebe O que o bem É no mundo inteligível Em relação à inteligência E ao que ela aprende Como assim? Não pode ser um pouco Mais explícito? Então não sabes? Agora vem, hein? Os olhos, quando os dirigimos Sobre os objetos Cujas cores não se acham Iluminadas pelos raios do Sol E sim envoltas Nas sombras noturnas Vêm com dificuldade E parecem quase cegos Como se neles Não houvesse visão clara Com efeito de ser Quer dizer Não adianta de nada Você ter o olho Não adianta de nada Você ter a capacidade de ver E você não ter A perfeita iluminação Para ver as coisas Como elas são Você vai continuar conseguindo ver? Depende Se uma luz for fraca Se for uma sombra Se for uma névoa Ou se for um breu Vai continuar vendo Mas vendo não a coisa Na sua perfeição Eu acho que vocês já estão entendendo Onde ele vai chegar aqui, né? Vamos junto Mas vocês já perceberam Assim como os objetos visíveis Só são vistos Quando o Sol brilha sobre eles A verdade Só é apreendida Quando iluminada Pela ideia do bem Mas quando os dirigimos Para objetos Sob os quais brilha O Sol Vem com clareza E se tornam evidente Que esses mesmos olhos Possuem a faculdade da visão Por certo E a alma É como o olho Então é uma analogia, né? Vamos lá Agora já estamos no olho Vamos para a alma Quando fixa sua atenção Sob um objeto iluminado Pela verdade E pelo ser A alma percebe Compreende E demonstra Possuir inteligência Mas quando se volta Para a penumbra Do transformar-se E do perecer Como não pode ver bem Não faz mais Que conceber opiniões Ora esta Ora aquela E parece Não possuir inteligência alguma Muito bem Chegou aqui então No Platão falando Olha Então como olho A alma é Né? Enfim A alma é assim Ela reconhece As verdades Quanto mais Bem iluminada As verdades são Por uma coisa Externa A alma Nesse caso Tá? E ela também reconhece As coisas Só que não do jeito Que elas são Se elas estiverem Mal iluminadas Aqui também Interessante a gente Traçar A ideia de que Platão Está dividindo O mundo em dois De novo Tá? O mundo da luz E o mundo da sombra O mundo da luz E o mundo da sombra Por muitas vezes Enquanto estamos aqui Vivos, né? Ele está misturado Nesta realidade Porque Através da nossa visão Da alma Nós podemos Enxergar as coisas Mais ou menos Iluminadas Mais próximas Ou menos próximas Da verdade A gente não vai chegar lá Hoje Nesse vídeo Mas o que vem Seguir esse texto aqui Próxima A analogia Que ele vai usar É da régua, né? De mais próximo Ou menos próximo Dentro de uma escala De uma certa verdade Vamos deixar esse texto Para um outro dia Se vocês quiserem Comentem aqui embaixo Pois bem A isso que comunica a verdade Aos objetos de conhecimento E a faculdade de conhecer Ao que conhece Desejaria que se chamasse Ideia do bem A qual deve-se conceber Não só como objeto De conhecimento Mas outro assim Como causa de ciência E da verdade E destarte Por muitos belos Que sejam o conhecimento E a verdade Julgarás com acerto Se considerares essa ideia Como uma coisa distinta E mais bela Ainda do que ambos E assim Como no exemplo anterior Se podes afirmar Que a luz E a visão Se assemelha ao sol Mas não são o sol Também nesta outra esfera É acertado considerar Que o conhecimento E a verdade São semelhantes ao bem Mas não que sejam O próprio bem Quer dizer A capacidade de conhecer Que é esse que está O conhecimento Essa alma Essa mente Ela se assemelha ao bem Mas não é o bem Este tem um lugar de honra Ainda mais elevado Inclusive já está na hora De falar aqui Que ele está falando Que esse sol Eu acho que vai vir aqui Mais à frente Mas talvez não cheguei Onde a gente vai ler Que esse sol É a ideia de bem É a ideia Na hierarquia das ideias No mundo das ideias A mais importante Aquela que Por causa de sua existência E luz Ilumina todas As outras verdades E é por causa dela Que nós vamos conhecer A verdade Quer dizer Quanto mais dependentes Dessa ideia de bem E quanto mais dependentes Que essa ideia de bem Ilumine as coisas Mais sobre as coisas Verdadeiras Ou mais sobre a verdade A gente vai conhecer Que maravilha Que maravilha Disse ele Não deve ser essa Que sendo a fonte Do conhecimento Da verdade No entanto Os ultrapasse em beleza Em vista disso Não creio Que pretendes Identificar o bem Com o prazer Longe Vá o agouro Respondi Mas desejaria Que considerasse A imagem De outro ponto de vista Qual Não dirias Do sol Que ele não é apenas A fonte da visibilidade Em todas as coisas visíveis Mas também Da geração Do crescimento Da nutrição Embora ele mesmo Não seja a geração Por certo Não vou continuar lendo Mas é que vocês já entenderam aqui O sol não é só O sol não é só A fonte da verdade Do conhecimento Mas da vida Da geração Da existência Como um todo Tá bem? Olha Muita coisa Não vou me alongar Aqui pro vídeo Não ficar tão grande Se quiserem A gente continua lendo Outras partes da república Me digam aqui nos comentários Pra você ter um pouquinho Melhor de ideia Do que eu tô falando Sobre Esta teoria de Platão Aqui do lado Dois vídeos Um sobre O mito da caverna Que antecede Essa teoria aqui E um aqui Sobre Outra teoria do Platão Que eu acho que você vai gostar Muito bem Muito obrigado Por me acompanhar até aqui A gente se vê Numa próxima aí Tchau